E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e o GTA V galera E a pergunta que não quer calar, você ainda joga o GTA V no Playstation 3 e no Xbox 360? Vou mostrar pra vocês galera, as atualizações que saíram na antiga geração E também mostrar pra vocês as atualizações que saíram na nova geração Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu ouço, não sei se é a maioria, mas eu ouço de alguns Que GTA já deu, que tá enjoado, que não joga mais, que não quer mais jogar, que não sei o que Uns querem um GTA novo, GTA 6, tá na hora, GTA já deu A realidade que pra antiga geração, infelizmente já deu Não existe mais atualização, mas eu sei que tem muita gente que tem um Playstation 3 e tem um Xbox 360 E que curte o jogo, que joga o jogo, mas eu queria ouvir a sua opinião Você joga no Playstation 3 e ainda acha o jogo sensacional, é sensacional Mas eu vou trazer pra vocês aqui uma visão de quem tem tanta atualização, tanta atualização É óbvio que é carinha as coisas, mas que talvez enjuou, tá jogando outro jogo, jogando Belo Royale aí da vida O que que você acha? Bom, bora lá mostrar as paradas aí, a comparação Mas se tratando de GTA Online, mano, a única coisa que você vai ter É de jogar com seus amigos, entrar numa sessão aí, jogar um mata-matazinho Jogar uma corridinha aí das antigas e tal Mas se quer há inovações, mudanças, novos prédios, novas missões Como tem na nova geração, as Rites Então eu fico pensando, cara, se tem gente reclamando, jogando mais, querendo um novo GTA Como eu realmente quero um novo GTA, até mesmo pra poder trazer mais conteúdo pra vocês Já tá talvez esgotado Acredito que tem pessoas que não, cara Acredito que tem pessoas que não Acredito que tem pessoas que pegou um Playstation 4 agora Que pegou um Xbox 360 agora Que tá jogando no PC Que tá curtindo o jogo pra caramba Que tá jogando pra caramba Que tá jogando corrida Que tá jogando os novos modos Que tá fazendo as missões, as novas Rites, né? Sei lá, que tá juntando dinheiro pra comprar jetpack ou complexo Não sei Eu acredito muito que tem gente curtindo o jogo Mas, na minha opinião, 5 anos já deu, velho Sério, já deu, já deu Eu acho que a Rockstar deveria Apesar que se você Que joga no Playstation 3 Joga no Xbox 360 O próximo GTA Sequer vai sair Sequer vai cogitar sair Pra antiga geração Você vai ter que comprar um Playstation 4 No mínimo Um Xbox 360 Um ano no mínimo Pra você jogar o novo GTA Mas é uma coisa que Vale a gente comentar aqui O que você acha Você acha que deve Sair um 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 Novo GTA É Ou você acha que Sei lá Ainda tem Dá pra jogar Dá pra curtir muito o jogo O jogo ainda tá muito da hora Tem muita coisa pra vir Bom É fato Que dentro do cronograma da Rockstar 5 anos Já era pra ela estar anunciando o novo GTA Mas nós não sabemos Que esse ano vai sair o Red Dead Rebension 2 Vai ter o online do Red Dead Não sabemos Se a Rockstar Vai levar esse jogo Como ela leva o GTA Em relação Atualizações É Olha só A molecada jogando Tem 1 2 3 4 5 6 Mano E é só os itenzinhos Maletinha Azul Até que tem bastante gente jogando Olha aí 8 pessoas São quantas pessoas Não lembro Sei que no 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 GTA do Playstation 4 É 10 pessoas Então Comenta aqui Agora galera Seguinte Eu vou entrar Agora No GTA Online É Da nova geração Beleza Bora lá Bom galera Estamos aqui no GTA Online Para Nova geração Para PC Aí Os caramba E olha só Mano A quantidade De coisas Que tem Para você fazer É Na nova geração É fato Que são caras Sim Até porque Aí na descrição Tem a ShakeMods Para você que precisa De dinheiro Que joga no PC Que talvez desanimou Porque não tem dinheiro Para comprar as paradas Vai aqui na descrição E joga no PC Você pode dar uma mupada Na sua conta E E ter todas Essas paradas Aqui Bom Então como vocês podem ver Eu estou na boate É que eu não posso Deixar o som ligado Aqui Senão Dá problemas Com direitos autorais Que eles botam Nas músicas É Enfim Como é que sai mesmo Nem lembra Pera aí Aí Sai daí Sai daí Ah é Essa que para sair Bom Vamos abrir aqui o celular É Entrar aqui na internet Segundo Legendary Certo Que é aquela loja Que a gente viu Olha a quantidade De carros Que já foi lançado Na nova geração Mano É absurdo As paradas Que já saiu Na nova geração Mano É um Absurdo Velho De coisas O último carro Lançado Na antiga geração Dinheiro sujo Parte 2 Então a última atualização Foi É Para a antiga geração Foi Dinheiro sujo Parte 2 Certo Aí depois teve A Executivo E outros criminosos Aí veio aquela polêmica Toda Pô Não vai ter mais atualização Até porque o Playstation 3 Não aguenta mais Não suporta mais Tanta atualização Assim galera É muita coisa Mesmo que a Rockstar Ela trouxe Depois De não Ter mais atualização Para antiga geração Então A galera Não Mano É muito É muito Veículo É muito Apesar que sai Bastante veículo Mas eu não lembro Qual foi a última atualização Um ano Que foi a última atualização Para antiga geração Então Veja só a quantidade De carros Que já saiu aqui Na Legendary R-Stock Que Para mim Saiu muita coisa Mesmo A última atualização É Da Da antiga geração Se eu não me engano É Houve uma modificada Aqui Em algumas coisas Mas eu acredito Que foi aqui A atualização Dos golpes Aqui A última atualização Da R-Stock Foi esse carro Aqui Eles deram Uma modificada Porque Depois Esse carro Entrou aqui Mas ele veio Na atualização Dos golpes Mas Esses veículos Aqui Você não tem Esses são Os veículos Especiais Esse aqui Aquele que tem Turbina Os militares O aquático Veículos blindados Aviões Né O bat móvel Essa bateria Antiaérea Esse avião Gigantesco Aqui Outros carros Esse novo tanque A jetpack Não tem Para antiga geração A moto voadora Aquela outra moto Então muita coisa Saiu Dentre elas Né Temos O centro De operação Móvel Né Temos o Avenger Que é um centro De operação Que voa E tem esse caminhão Aqui também Que é o caminhão Blindado Com central Ali de Monitoramento Drone Bateria antiaérea Customização Daquela moto Esse aqui Tem a customização Dos carros E tal Tem aqui Outros blindados Mais um carro Foguete Que é isso aqui Né Para o Speed Racer Então muita coisa Saiu aí Da antiga geração Em relação As propriedades Tem aqui Os empreendimentos Do Maze Bank Mano Que são É O O O O O O hangar Né Que se tornou Uma Uma maneira De você fazer Missão E fazer dinheiro Temos aqui O complexo Né Que é Também É ali um Uma parada Das novas missões Novas rights Né Tem É O Maze Bank Né Que você pode comprar A boate Que você pode comprar E também se torna O meio de você fazer dinheiro E fazer missão De você movimentar o jogo Tem os bunkers Né Que também É outra parada De você fazer dinheiro E fazer novas missões E movimentar o jogo É Mano Tem muita coisa Sem falar Que você pode comprar O prédio do Maze Bank Para a garagem Para 60 carros Então É outra Vasta É Opção De missões De guardar carros Enfim É Então Tem um complexo A boate As bikers Né Que é aquele complexo Ali que você compra Para fazer missões De bikers Fora os galpões E tal Cara É Tanta coisa É tanta coisa Que me dá dó Da galera Do Playstation 3 Sério mesmo Eu não falo isso Porque eu tenho Um Playstation 4 Hoje um PC Eu já fui Do Playstation 3 E eu realmente Fiquei triste Quando a Rockstar Ela falou Que não ia mais Atualizar Mas assim Funciona Chega uma hora Que não dá Mais Chega uma hora Que o console Não resiste É uma coisa Tipo Ah a Rockstar Vai lançar O GTA 5 Para Playstation 2 Não dá Não dá Não tem como Cara Não suporta Não resiste Então Essa indagação Que eu quero fazer Cinco anos De jogo Será que Tá na hora De vir um lovo Ou não Ou ainda tem Muita areia Para queimar E você Que é do Playstation 3 Aí Deixa eu ver Quantas pessoas Tem aqui na sessão Que eu acho Que eu entrei Na sessão pública Tá sem som Aqui mano Eu nem lembro Acho que é o X Aqui que olha Tem poucas pessoas Jogando Na sessão pública Com sete pessoas Né Galera Esse vídeo Vai ficando por aqui Deixe o seu comentário De nada Eu ainda jogo No Playstation 3 Ainda curto muito o jogo Mas eu gostaria muito De pegar um Playstation 4 Para poder Usufruir disso daí Tudo Eu quero jogar De nada Eu jogo Joguei no Playstation 3 Joguei no Playstation 4 Estou no PC Não aguento mais Quero um GTA 6 Estou jogando outro jogo E bababá Jogo ainda É o jogo que eu mais jogo Enfim Comenta aqui embaixo Na minha opinião Acho que Tá na hora de vir Um novo GTA Bom Ainda Talvez Um ano Dois anos Não sei Mas acredito Que no meio Do ano que vem A gente vai ter notícia Do GTA 6 Para 2020 E 2021 Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado pela moral E por assistir Até uma próxima Fui